Fala meu jovem rondonês da rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão só na expectativa? Nós estamos aqui na correria como sempre, não podem parar o movimento, simbora pra mais um vídeo. Então meus jovens, no vídeo de hoje a gente vai dar o nosso acabamento agora na nossa janela. Essa aqui, pra quem não assistiu o vídeo anterior, a gente colocou um teto solar de janela, entendeu? E a gente pagou baratinho nisso aqui. Então, quem não conferiu o vídeo anterior, eu conferei que vocês vão ver tudo isso aqui, nós ponhando isso aqui. Agora nós vamos dar continuidade no acabamento aqui da nossa janela, que é colocar o PU, que é o silicone de para-brisa pra ficar top. E aí? Tá bonita, né? Tá linda? Você acha que você não tá engordando não, Jasmine? É a blusa. Será? Ei, ó. Então, meus jovens, aqui ó, eu aprendi uma coisa que um seguidor do nosso canal, ele falou, porque ele é lanterneiro, pintador de veículo profissional. E ele passou uma dica pra mim, que eu achei muito importante, técnica dos pintores de carro. E eu quero passar pra vocês, quero passar pra vocês, tudinho certinho pra vocês aprenderem também. Então, aqui é o seguinte, ele me falou, que é o seguinte, ó, a gente comprou o PU, ó, para-brisa, ó, PU de para-brisa, isso é o top. Isso aqui, isso aqui virou uma borracha, igual vocês tão vendo aqui, ó, essa borracha aqui, ó, tá vendo, ó, virou uma borracha. Pra dar um acabamento bem top, o que que ele falou? Passa a fita assim por dentro, aqui, ó, do nosso item, e depois passa uma por fora. Aí no meio aqui, a gente passa esse aqui, ó. E deixa secar. Porque daí, a hora que a gente tirar a fita, não, não pode deixar secar. Não? A gente tira a fita, vai ficar o borrachão, vai ficar como se fosse uma borracha, aqui, ó, de jeito aqui, ó, segurando o vidro. Então vai ficar perfeito, entendeu? E a gente está aplicando o PU na nossa janela. Lembrando que ontem a gente aplicou um pouco. Esse aqui é um PU de para-brisa. E a gente vai fazer toda a parte interna também da nossa janela. Vamos passar com cuidado, e o objetivo é, depois que a gente passar, a gente tirar essa fita, pra ficar tipo um modelo borracha. Pra ficar top de linha. Passando o dedo aí, vai lembrecar muita coisa, então, o nosso seguidor do nosso canal passou essa ideia pra gente. Vamos ver se vai funcionar na prática. E vocês aprendem aí, junto com os rondonetes da rodagem, como é que faz essa correria top de linha. Aqui a gente já começou a arrancar a fita. E vamos ver se o efeito do nosso PU na nossa janela fica como se fosse uma borracha mesmo, de verdade. Vamos tirar aqui na prática e vamos visualizar certinho e vamos ver como é que fica. Já tirei uma. Agora eu vou tirar a outra de dentro agora da janela. E vamos ver se vai ficar o efeito borracha mesmo. Pro lado de fora. É, meu J, tá ficando bom, hein? Rapaz, olha isso. Sem fazer lambrequeira. Ficou top de linha ideal. Olha isso. Essa janela parece que foi feita pra aqui mesmo. Aí virou uma borracha, ó. Daí as beirinhas, depois você faz o ventilante quando secar. É. Mas... Até que não ficou mal feito, não. Ficou bom. Só aqui, ó. E ali, ó. E ali, ó. Não, mas deixa assim. Não, mas é bom que tampa essa volta aqui mesmo, essa volta. Não dá pra mexer, dá? Deixa eu tentar. Mexer? Você vai lambrecar tudo. Pera aí. Vou tentar. Abacar. Com pau? Com pau. Não, pode lambrecar, não. É impossível não lambrecar, né, amor? Já secou esse trem? Ah, não. É... Tem que limpar o paninho ali, ó. Cadê o paninho que eu vi aí? Aqui no teu pé, já vi. É isso, é isso aí mesmo que eu vi. É só... Eu acho que na hora que... Que... Secar uma miopa arrumada, não? Ah, isso aí mesmo. Isso aí é ruim pra arrumar. Vamos fazer lá por dentro? Ah. Olha lá por dentro agora. E esse pego aqui já era. Esse não saiu da mão não, né? Já era, aham. Já estão virando customizador, já não. Bora. Vou dar nas cabeças os parafusos. É, já vou aproveitar, amor. Ah. Daí já colar o zopor já por cima, hein? Já colar o zopor, aham. Vou dar nas cabeças os parafusos que é pra... Já gruda já, que essa cola aí já fica colada. Vou arrancar. Então, amor, já ficou assim, ó. Aí depois a gente acaba fazendo o estilete, as beirinhas que faltou. Rapaz, não arranca não, hein? Aí por dentro a gente parafusou também. Como é uma porta, né? Ó. Acabamento. É, amor. Você só faz os acabamentos jopotop demais. Eu não consigo fazer, não. E já sabe a medida certinha. Depois? Legal demais o zopor. Quero ver se arranca esse zopor e depois, amor. Não dá nada, hein? Ah, não arranca mais nunca. Não arranca mais nunca. Zé, irmão, tudo acabamentinho. Tá tudo com PU. Essa aqui, meu menino, não arranca não, tá? Bem travada. Aqui é o motorzinho, ó. Vou ensinar vocês como é que faz isso aqui, ó. Só que esse motorzinho aqui é bem devagar, ó. Vê o que eu faço com ele. Eu tiro ele e boto no manual. Ele é 24 volts, meus jovens, ó. Daí, funciona assim, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é engata, tá vendo, ó? Ela vai abrindo sozinha, ó. Só que ela vai devagar, ó. Porque é 24 volts, ó. Daí tem que dar uma ajudinha, assim, pro motorzinho abrir completamente, ó. Eu vou ver o que eu faço. Que eu só boto no manual. Faço uma trava manual, entendeu? Ó. Mas é legal esse motorzinho. Eu acho que fica mais seguro com o motor. É, com o motorzinho fica mais seguro. Tá vendo, ó. Ó como é que ficou. Ele abre, ó. Tá vendo? Ele abre esse ângulo aí, ó. Aí vocês veem. Meu motorzinho, ó. Ficou muito bom, ó. Olha isso. O bom que eu achei que ela tem um vidro muito largo. Aqui também muito largo. Então deu mais ou praticamente igual. Ficou praticamente igual, ó. Vido largo. Tá vendo? E aqui ficou a correria por dentro, ó. Então, meus jovens, no vídeo de hoje a gente vai pegar e vou mexer na mecânica, pá, o restante que falta aqui da cavernosa. O que que falta aqui? Que eu tenho que falar pra vocês. Falta aqui um aditivo no radiador. Que tá na água, né? Que a gente experimentou se deu tudo certo. Também a gente tem que trocar esse motorzinho da Venturina aqui, ó. Que ele tá meio que travado. Ele tá piando. Então esse motorzinho aqui. Que praticamente só tá ligando ele. Que é o do 95. Estágio 95 do nosso cebolão, né? Então, só tá ligando ele. Ele que é o que fica mais funcionando. E eu observei. E até alguns de vocês aquele dia observou também. Que ele tá travando, meus jovens. Então, provavelmente esse motorzinho vai deixar nós na mão. Então, pô, os menos mal e males mais. Vocês entenderam, né? A gente vai substituir esse motorzinho. E eu vou colocar aqui um motorzinho que já tinha aqui. Eu comprei no AERESIC que não deu certo aqui. O motorzinho, ele é do CRIO, original. E é um motorzinho muito forte. É mais forte do que esse aqui ainda. Mas eu vou fazer a adaptação dele aqui. O pezinho dele é mais pra trás. Mas eu vou fazer uma adaptação. E colocar a mesma AERESIC. E como ele é um motorzinho original. Vai rodar bem mais essa AERESIC. E vai ficar top. E vai ficar filé o nosso enriquecimento. E também a gente, então, vai trocar o óleo aditivo. Vamos desgotar toda essa água. E tem mais uma coisa. Chegou a nossa válvula termostática também. Que a gente vai colocar a válvula termostática. Porque tá demorando pra esquentar demais esse carro. Então, vamos colocar a válvula termostática também. Vamos deixar esse aí pronto. Porque provavelmente a gente quer pegar uma viagem pra Curitiba. Tem uma praga solar pra buscar lá. E a gente quer testar o carro também. Sem carinho pra ir. Sem carinho pra voltar. E vamos ver. Morro. Pra ir pra lá é morro. Pra voltar é descido. Então é fácil. Ainda quer testar o carro. Ver como é que tá ficando e tal. Então, vamos fazer essa mecânica aqui. Eu quero que vocês acompanhem junto com a gente. As melhores que tá fazendo a nossa cavernosa. No imediato, vou desmontar tudo. E vamos trocar o cebolão. Vamos fazer a substituição. Trocar não. Vamos colocar o cebolão. Que ela tá sem. Pra ela poder esquentar mais rápido. Que daí o cebolão libera água pro radiador. Quando tiver com 90 graus mais ou menos. E colocar o aditivo pra não estragar o nosso sistema novo. Que nós colocamos aqui. Tá bom? Bora com nós. Vou desmontar tudo. E já já nós vem com vocês aqui. Tudo desmontado. E nas melhorias pra fazer na nossa cavernosa. Bora. Eu fui cender o fogo. Botei sacola e o motiru. Não, amor. Eu tenho que tá fazendo tudo. Ainda cuidando de você ainda. Porque você me inventa. Botar sacola dentro do bagulho. Vai acabar estragando a nossa churrasqueirinha. Pra não viajar. Que já se comprou, uai. Não cende. Cende com óleo e papel higiênico. Que cende o fogo. Você bota sacola no bagulho. E derretei. Você imagina, amor. Então, meus jovens. Ela tá querendo nascer uma carninha. Mas assim, é dois bifinhos só. Porque ela não queria fritar. Queria comer uma carne assarada. Falei, então. É só colocar um pouquinho de carvão. E assar a carninha. Então, ela já temperou ali. Botou. O que você colocou? Você colocou limão também? Sal e limão. E aí, esse aí é pro nosso almoço. Mas você vai botar mais um pedaço também, né, amor? Não, só esse aí. Não, amor. Bota mais um pedaço. Isso aí ainda dá e ainda sobra. Não, amor. Bota mais um pedacinho aí, amor. Se não vai acabar. Sujou a grelha. Só pra um bifinho só. Bota menos dois. Você não aguenta comer? Menos dois. A carinha dela. Tem que cuidar de você, amor. Não é de eu botando sacola dentro do meu bagulho. Meu Deus. Vamos aqui. Tô desmontando aqui, meu jovem. Vamos desmontar. E... Pra nós começar o nosso procedimento aqui na mecânica da cavernosa. Aqui, já tô desgotando a água. Inclusive, a água tá saindo limpinha, ó. Olha isso. A água tá saindo limpinha, limpinha. Então, o sistema tá todo limpo já. E lembrando, eu vou colocar o líquido do radiador orgânico. Tá vendo? Porque o orgânico não... Se tiver algumas coisas lá dentro do motor. Como já foi rodado água. Daí não acaba danificando. Daí vou colocar o orgânico. E a carne? Quais saiu. Quais saiu a carne já? O Jasmin tá assando um pedaço de carne aqui, meu jovem. Tô assando sozinho. Aí. Eita, Jasmin. Tá filé? Vamos ver se vai sair bom de sal, né? Aí os pedacinhos mais pequenos, as mais rápidas, ó. Ah, o jeito que sair tá bom, Jasmin. Aqui agora eu já vou tirar o radiador fora. Já desconectei aqui a mangueira. Eu vou desconectar a outra ali. Vou tirar o radiador fora. Pra nós poder... Esse motorzinho aqui que tá com problema, ó. Daí eu já vou substituir por aquele ali. Esse aqui é um... Um bruto. Um original. E mais potente. Vou colocar ali. Parece... Esse aqui parece com aquele de lá, ó. É. Esse aqui é diferente. Aham. Eu achava que era um litro só desse de óleo. Um litro. Dizendo o rapaz... Sei. Que é seis litros. Mas eu comprei sete. Pra não botar. É que sempre fica... Mas cabe isso aqui tudo aqui dentro? É que sempre... Mas não é aí, Jasmin. É dentro de todo o sistema. Ah, daqui vai pra todos os sistemas. Vai pra todos... Sim, mas só que não coloca aí. Esse... Esse... A cavernosa... Não coloca a água aqui. Coloca a água aqui, ó. Entendeu? Aí depois você completa ali. Entendeu? E aquele ali só é o suspiro. Esse óleo que vai colocar aqui, ó. Aí. Sim. Aí vai encher todo de óleo. E depois você... Você faz... Na verdade isso é um líquido, né? De arrefecimento. Daí esse líquido você... Acaba de completar aqui, ó. Depois. Ah, entendi. Entendeu? Fica top. O problema é nós sabemos que tá limpinho por dentro. Ih, assadinha, né? E eu já vá... Põe aí já o papazinho. Pro neném. E o neném vai comer perto daqui, ó. Hum, arranca ele já, ó. Arrancou? Substiu de cima lá, tá vendo? Tá tudo preto por dentro, ó. Será que esse trem já tá queimando? Certeza. Preteando assim é porque tá queimando. E aí? Tá salgado? Salgou, será? Uhum. Vamos ver se você tá aprovado a minha carne. Eu assei sozinha, eu nem sei. Tá cheio de sal. Aprovado. Top. Sal ouro. Então vamos pegar a minha comida também. A eles... Da cavernosa, era essa aqui, ó. Tá vendo? O motorzinho que tava dando B.O., ó. Ó. Era esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Como é que ele tá, ó. Ele desencapou tudo dentro, ó. Tá vendo? Tava pra queimar já. O que que acontece? Cês lembram que eu falei que eu tinha um motor aqui, ó. Esse motor aqui é do Crio. De ar-condicionado. Tá vendo, ó. O motorzinho, ó. Bem mais resistente. Tem o conector já, sem gambiarra. Tá vendo, ó. Do Crio. A aérex do Crio é essa aqui, ó. Por quê? Porque é uma aérex pra tocar um radiador e com ar-condicionado ainda. Então tem que ventar muito. Né? Só que o motorzinho aqui. Esse motorzinho aqui não deu certo. Aqui, ó. Porque o eixo são diferentes, ó. Tá vendo, ó. Que pega só um pouquinho. Então não dá pra me colocar essa aérex aqui, ó. Então eu vou guardar ela. E... Daí não dá pra me colocar a aérex mesmo da cavernosa. Entendeu? E esse motorzinho dando B.O. Esse aqui é o primeiro estágio. Que é esse aqui que fica comandando tudo. Só quando estiver num lugar muito quente pra ligar de lá. Então o que que eu observei? Eu falei. Por que não tirar essa aérex que venta pouquinho? E colocar essa aqui? Olha o tamanho. Que daí ela fica aqui, ó. No radiador. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Porque é ela que dá todo o suporte de vento. Né? 95 graus. Porque você só tá ligando ela e desligando ela. Esse aqui é quando for mesmo subir pra 100 graus que essa aqui liga. Então essa aqui quase não vou usar. Falei. Por que não adaptar essa aqui, então? Porque daí eu já sei que o motorzinho é do Crio. E aérex também é do Crio. Daí eu compro baratinho as auto-peças. Só preciso de adaptar o suporte. Porque daí o suporte não deu. Vocês viram que eu já amassei aqui, ó. Pra eu fazer o suporte pra ela dar certo. Porque ela é maior, ó. Olha o tamanho. Olha o tanto de vento a mais. Que ela, olha aí, ó. Que ela venta mais no nosso radiador. E quanto mais ventar pra nós é melhor. Então o que acontece? Eu falei. Não. Vamos abandonar esse aqui, então. E vou meter a aérex principal do Crio. O motorzão aqui, ó. E vou fazer a adaptação. E vou fazer a adaptação pra dar certo aqui. Daí vai ficar com a aérex principal, que é essa aqui, ó. Ali, ó. Aí, acabou. O cabelo ali, amor. É grandão demais, não? Não, já me di. É grandão, mas aí eu vou fazer o sistema aqui, ó. Vocês já lembram que o rondonês da aldeia não podia soldar? Aprendeu a soldar? Aprendeu a soldar? Já pegou a máquina de soldar. Vou fazer o suporte. Aqui. E vou fazer aqui. Vou colocar aqui, ó. Porque daí essa aérex aqui, ó. Aventa muito mais. Então, não tá esquentando. Só que como deu pobreira no nosso motor. Então, por que não, cara? Já estamos aqui. Já tem a aérex. Não precisa pagar. Já tinha isso aqui, ó. Não precisa pagar. Nem isso aqui. Então, por que não montar? Então, que é muito melhor, ó. Olha aí. O tanto de fluxo de vento que é esse aqui, ó. Em vista da dela mesmo, normal, ó. Entendeu? Ó. Porque daí quando você começar a viajar, é sem incomodação, entendeu? Sem incomodação. Então, não é que não dá certo. Dá certo, meu jovem. Você que tá tudo perfeito. Só que só precisar trocar o motor. O motor estava ruim. Por que não melhorar? Bora melhorar. Entendeu? Por quê? Porque agora eu vou colocar a volta de mostrática ali, entendeu? Pra o motor ficar no aquecimento top, ideal. Então, vamos meter um aérex top ali também. Bora. Então, meus jovens, eu vou mostrar a atualização que tá aqui pra vocês. Teve um seguidor do nosso canal que falou assim. Rondonense. Falou assim. Jasmine, pelo amor de Deus, não deixa a máquina de soldar. Agora o rondonense prendeu soldar. Agora é gambiarra, meus jovens. Eu boto até a mão na cabeça, hein. Jasmine do céu. Não deixa o rondonense agora com máquina de soldar. É prendeu soldar. Agora que vai aparecer gambiarra. E eu fiz uma gambiarra aqui, mas a gambiarra do bem, tá, meus jovens? É o seguinte, ó. Olha aí. Ela é maior, ó. Ixi. Vai ventar muito mais. Só que aí eu tenho que fazer o suporte, né? Esse senhor aqui, ó. Aí eu lembrei que eu aprendi a soldar, entendeu? E aí, eu falei assim, rapaz. Não. Vou fazer o suporte aí. Aí eu peguei, fiz o suporte, acabei de fazer. Pintei ele pra colocar aqui, ó. Essa aérea ali, ó. Vai trepar em cima dessa aqui, ó. Vamos ver se vai caber. Ó. Tá aqui, ó. Olha, ó. Tá aqui o suporte, tá vendo? Fiz o suporte certinho, ó. Olha isso. Fiz o suporte, ó. Soldei esse ferro aqui, ó. Nele pra encobrir ele mais, pra ele ficar mais longo. Pintei. E vamos ver se vai dar certo. A expectativa é que dá certo, né? Tô esperando secar um pouquinho pra nós botar o nosso motorzinho ali. E aí eu vou ter que saber ligar ali pra ele rodar certo, né? Se ligar avesso, roda ao contrário. Se ligar normal, roda diferente. Tem que acertar a rodagem ali agora dele. Começando mais um dia aqui hoje, meus jovens. É, já tamo no outro dia. E vamos dar continuidade aqui na nossa mecânica. Vamos começar a abrir aqui pra nós finalizar hoje. Nós precisamos finalizar, né? Então bora com nós. Já tem algumas coisas adiantadas. Eu vou mostrar certo pra vocês. E bora. Aqui, ó. Aqui a gente já abriu aqui, ó. Questão da válvula termostática aqui. A gente vai colocar a válvula termostática aqui. E aqui, ó. Aí eu já posicionei a nossa aventurina, ó. Olha o tamanho dessa aventurina, como é que ficou. Tá vendo, ó. Eu até coloquei o arquinho aqui de proteção. Que nem aqui. Trepei ela por cima dessa. Só que aí tem um espaço, ó. Tá vendo, ó. Tem um espaço bem bom aí. Ó. Tá vendo? Aqui não pega, ó. E eu já testei ela. Já tá super excelente, já. E aqui, ó. Tá vendo, ó. Embaixo também ficou longe. E já fixei ela aqui, ó. Tá vendo, ó. Fixei ela aqui. Já tá fixada aqui. Fixada lá embaixo também, ó. Tá vendo? E aí ela quase tomou conta de tudo o nosso radiador. Né? E ficou top. Olha ali. Só que aqui, ela vai rodar ao contrário. Né? Que ela vai rodar ao contrário, ó. O vento entra aqui. Entra duas vezes. Vai pra cá. E não daqui pra lá. O vento vai entrar aqui, então. Essa aqui vai daqui pra lá. Aham. Então ela tem que rodar aqui, ó. Tá vendo? Tem que rodar aqui pegando o vento. Eu tô achando que eu vou fazer umas aletas nela aqui, ó. Daqui reto, reto assim, ó. Entendeu? Fazer umas aletas aqui, ó. Vou pegar mais vento ainda. O que é aleta? Uma aleta. Vou providenciar umas aletas nela pra ela ficar reta aqui, ó. Porque aqui ela tá rodando ao contrário, entendeu? Então, tipo assim, o vento pega buleado. Se eu fazer ficar reto, vai pegar mais vento ainda. Entendeu? E aí, meus jovens, deu super certo aqui já. E aí ficou bem, ó. Nossa, olha o tamanho dessa venturina. Então aí, ó. Ela não vai esquentar de maneira nenhuma. Tá vendo? E sem falar que esse motor aqui é bem mais forte. É um motor forte mesmo. Que é do Crio, né? E do Crio do ar-condicionado ainda. Então, ficou desse jeito, ó. Aí ficou, ó. Tá vendo? Fiz toda essa solda ali, ó. Aqui, ó. Ficou super resistente. Tá vendo? Tá balançando assim mais ao radiador. Que balança junto. Que tá folgado ali ainda. Tá vendo? Tudo fixado lá. E agora eu vou colocar aqui, ó. Colocar nossa válvula termostática. Que eu já comprei também. Tá aqui, ó. Nossa válvula termostática, ó. Tá vendo? Essa aqui é a válvula termostática dela, ó. Ó. Vamos colocar. Vamos passar a cola junta. Aqui. Ele certinho. E aí, vamos colocar o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento também tá aqui, ó. Olha isso. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, as gambiarras. O seguidor deu uma passadinha aqui ontem, trouxe isso aqui pra mim, ó. Acho que eu vou colocar aqui no case prático, pra ficar bonita. Tá vendo? Colocando aqui esse prático ali. Passando aqui esse prático, pra ficar bonito. E bora. Vou colocar essa ferramenta ali. Amor. O que que é? Tem outra borracha ali. Tem outra borracha na onde? Ali, tá sem borracha. Não, ali não põe. Isso aí é do ar-condicionado. Quando colocar ar-condicionado nela, ela já tem a polia. Aí, essa borracha vai rodando pra onde? Olha lá. Mas não, esse aí não é uma borracha rodando. Isso aí é a polia do motor. Ela roda pro outro lado, lá. Pra colocar outra correia. Pra poder funcionar o compressor do ar-condicionado. Só que como ela não tem compressor, aí ela tá sem. Eu gosto dessa blusa, porque foi minha seguidora que me deu. E ela é bem quentinha. É mais quentinha que a minha. É, né? Vamos que vamos aqui, então. Na correria. Vamos que vamos aqui nos procedimentos aqui. E vai ficar top. Vamos dar adiantada. Essa aqui é a nossa válvula termostática. A gente comprou ela. E vamos colocar aqui, porque a gente detectou que tá demorando a esquentar o carro. Partilha fria. E não pode ficar assim. Então, vamos colocar a nossa válvula termostática. Como a gente já melhorou em questão de radiador, em questão de venturina. E a gente vai colocar o líquido de arrefecimento. Daí é bom a gente colocar a válvula termostática. Como já tá aqui, chegou. Vamos colocar pra deixar tudo pronto, definitivamente. A nossa parte de refrigeração da cavernosa, né? Aqui eu tô colocando uma cola. Na verdade, colocar uma junta aí. Mas essa junta aí a gente não tem. Então, vamos colar mesmo. Essa cola é bem boa. É a cola que vira junta também, né? Pra poder evitar os vazamentos. Porque isso aqui fica uma pressão doida de água quente. E vamos que vamos. Espero que vai dar certo também. Que não vai ficar vazando. Aqui nós já estamos montando tudo. Apertando bem apertadinho. Vamos fechar as mangueiras também. Deixar tudo no jeito pra poder nós colocar o líquido aqui. Pra nós poder tirar a entrada de ar também da cavernosa, né? Aqui eu quero deixar um detalhe bem importante pra vocês. Na cavernosa usa 6 litros desse. 6 litros desse que dá a quantidade de água dentro do radiador. Na verdade não é água, né? Líquido de arrefecimento. Então, usemos 6 litros desse e vai sobrar um. A gente comprou 7. Esse um a gente vai guardar pras viagens, se acaso abaixar. Calma, já coloquei o líquido de arrefecimento ali e deixei ela ligada um pouco. Daí completei. Vamos ver, né? Como é que vai ficar a temperatura, como é que vai ser. Mas eu vou ter que tampar ali o radiador agora. Pra nós ver como é que vai ficando, ó. Tá cheio já o nosso radiador. Coloquei ali. E eu vou esperar esquentar um pouco. Agora que esquentar um pouco. Daí a gente vai ver se vai sonar a venturina e ver se vai sair a entrada de ar. Aparentemente tá cheio. Ó. Nosso ponteiro. Tá aqui no começo ainda. Não esquentou nada ainda. Vamos ver. Como é que vai tocando o barco aqui, né? Já já a gente vem com vocês e vê se vai dar tudo certo. Aqui eu vou fazer algo extraordinário na cavernosa. E eu quero compartilhar com vocês também. Eu vou narrar aqui por cima porque o vizinho colocou música aqui. Então aí vai dar direito a torar nos vídeos. Daí vai dar ruim os nossos vídeos. Então eu vou narrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem como funciona. Eu pedi pra Jasmine comprar papel alumínio. Daquele que usa no fogão. Pra mim poder encapar esse farol por dentro. Porque eles perderam a cor. E não tá com farol encrandecente. Normal. No que deveria estar, né? Então eu vou encapar ele de papel alumínio. Fica uma sugestão aí pra vocês. Boa. Dica boa. Se o farol tiver ruim. Mete papel alumínio do fogão. Da esposa. Que vai brilhar o seu farol. E vai ficar top de linha, meus jovens. Vai ficar alumiando. Então pega a dica do rondonês da rodagem. Papel alumínio é bem baratinho. Quanto você pagou, bebê? No papel alumínio? Seis e pouco no rolo de papel alumínio. Compra uma cola Superbone. Encapa o farol do carro bem encapadinho. Que vai ficar brilhando novamente. E nem vai precisar substituir o farol do carro por um bom tempo. E a luz vai ficar top. Olha o resultado, meus jovens. Olha o resultado. Isso vai brilhar mais que as estrelas do céu. Agora não vai brilhar. Mais que o sol durante o dia, meus jovens. Não vão conseguir ver até as pedras no asfalto. Vai brilhar. Esse aqui não tá brilhando, não, meus jovens. Esse tá feio, meus jovens. Olha isso. Isso aqui tá mais ruim do que a lua minguante na escuridão. Mas vamos deixar top de linha. Simbora. Consegui tirar o ar do sistema. Ó. Nossa aérea ali, ó. A outra só vai ligar com 102 graus. É o filé, ó. O ponteiro tá no meio, ó. Ali. Aí quando o ponteiro bate ali naquele traço. Quer ver? E tá com a válvula de termostática também, meus jovens. Aí a válvula de termostática abre com 90 e poucos graus. Ó. E antes de bater no meio, ó. Ela já aciona. Consegui tirar a entrada de ar. Agora, meus jovens, é só montar aí. Vou montar tudo. E tá tudo filé. Válvula de termostática colocada. Agora eu vou tampar o suspiro aqui. Agora pode tampar o suspiro, ó. Tampar o suspiro aqui atrás. Fechar o nosso reservatório também. Ali, ó. Já era. Só o ouro. Peguei e montar esses fios aí. Ficou bom demais. Então, meus jovens, já finalizamos o nosso trabalho aqui. Radiador com venturina. Tudo organizado. Vou mostrar pra vocês tudo certinho pra não encerrar o nosso vídeo, né? Olha. Funcionando. Tudo certinho. Tá tudo montadinho. Ó. Esfarolzinho novo. Olha. Olha agora, ó. E ela fica pouco tempo ligado. Ó. Já desligou também. Já desligou. Entendeu? Então, a outra só liga quando tiver muito extremo mesmo. Olha isso. Tá com a válvula de mostratica. Tudo certinho. Ó. Ó o intervalo. Top demais, hein? Bebê. Pode desligar aí, princesa. Zero bala, meus jovens. Ficou tudo certinho aqui, ó. Tudo funcionando. Montagem aqui do rondonense da rodagem, né? Tudo certinho. Agora estamos válvula termostática. Temos venturina mais grande. Estamos líquido no arrefecimento do radiador. Tudo certinho. Parte de mecânica. Só o filé. O que tá faltando dessa mecânica só pra ficar mais filé. Trocar aquelas golfas lá, ó. Trocar essas golfas ali. Aqui tá vazando. Aquelas golfas já era. Motorzinho só ok. Trocar o óleo. Vai tá novo, mas vou trocar o óleo. Botar um bardal, um militec aí. Fica topa pegar a estrada. Os farolzinhos que vocês viram aí no vídeo. Tudo perfeito. Fizemos tudo. E é isso, meus jovens. Vamos ao agradecimento dos nossos queridos jovens que tá nos ajudando e doando pra construção da cavernosa. Agradecer o Vigoberto e Marisa de Guarujá, São Paulo. Ele doou 20 reais. Obrigado, meus jovens. Que Deus continue abençoando vocês aí. Só maravilha. Agradecer também o Oswani e o Zenilda de Astorga, Paraná. Eles doaram 30 reais. Obrigado, meus jovens. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. E agradecer também o Luiz Carlos de Araraquais, São Paulo. Ele doou 15 reais. Obrigado, meu jovem. Que Deus continue abençoando grandemente você e a sua família. Só maravilha. A gente fica muito agradecido pela doação de vocês. A ajuda da construção da cavernosa, né, meu jovem? Que a cavernosa tá ficando chique, né, bebê? Tem janela, né? A cavernosa tá virando Nutella. Só o ouro. Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando todos vocês. Todos vocês também que estão assistindo o vídeo, dando like, né, bebê? Deixando aquele comentário. Isso ajuda a gente bastante. Ajuda o enganjamento do nosso canal. Isso é maravilha, né? E aonde que a gente tira o nosso pão também, né? São do nosso trabalho que a gente oferece aí na plataforma YouTube. E vocês assistindo do outro lado, né? É só maravilha. Então, meus jovens, os rondoniense da rodagem vai ficando por aqui. Tudo de bom. Valeu! Se inscreva no canal. Deixa o joinha. Deixa o comentário. Que a gente fica muito agradecido. Fui! E aí E aí E aí Tchau.